Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Playboy Kari, talvez um dos artistas mais influentes dessa nova geração. Talvez não, dá pra dizer isso com certeza. Pode falar o que quiser, até mesmo não gostar do Kari, mas ele moldou parte dessa nova geração dos rappers que vieram depois da sua geração. Ele influencia não só na música com sua voz, mas também nos estilos dos seus vídeos, que tinham visuais bem específicos lá no começo, mais ou menos em 2017, mas também com essa nova era do Playboy Kari. Tipo, qualquer coisa que ele faz, as pessoas querem pegar um pouco pra si, porque sabem que é sucesso. Um exemplo disso é a era vampiro do Playboy Kari, que foi mais vista no álbum Who La The Red. E como eu já disse aqui em alguns vídeos, não, não foi o Kari que trouxe essa estética vampiro pro trap. O Lil Tracy e o Yang Lin já estavam fazendo essas coisas bem antes dele, mas é um fato que quando passou pela mão do Kari, virou algo muito maior. Eu seria hipócrita em negar isso, e o nome disso, influência. E a gente volta no tópico anterior aqui. O Kari é influente, ele não tem só uma fanbase, é quase um culto ao seu redor, que fazem qualquer coisa pra ter coisas novas dele. E aí eu conto o que eu queria chegar. É qualquer coisa mesmo. Se você acompanha o Playboy Kari, mesmo que não tão fielmente assim, sabe que ele tem muitos problemas com vazamentos. As músicas dele vazam, e não é uma, duas, três. Se você for no YouTube exatamente agora e pesquisar Playboy Kari Leaks, vai achar uma playlist com mais de 240 músicas do Playboy Kari que foram vazadas. E o mais absurdo é que ela é atualizada todo mês. Todo santo mês. Existe até discórdia pra isso. O vazamento de sons virou uma máfia, que é uma loucura de imaginar o tanto que dá dinheiro. E acredite, é muito. E eu poderia dizer que isso é um problema de qualquer artista. Não todos, mas vários sofrem com vazamentos. Posso até citar exemplos aqui no Brasil. O Teto sofreu muito com vazamentos lá no começo da carreira dele. E no caso dele, ia até pra outro patamar, onde as pessoas colocavam a música dele não só no YouTube, mas no Spotify e em outras plataformas, pra sim, ganhar dinheiro com isso. O Kai Black foi outro, que sofreu com vazamentos recentemente. O caso dele é o mais clássico, eu diria. Muito provavelmente, foi alguém da equipe dele, que só pegou a música do PC dele ou de qualquer outro lugar, e passou pra alguém, que passou pra alguém, e bom, aí você já sabe. Novamente, música minha vazada, tá ligado? Uma música minha que é de 2013 lá. Eu resolvi gravar ela no track, os caras vazou. Só quem tinha essa música era a gente que tava com nós. E é o seguinte, tio, já tô deixando o papo aqui, tio. Na hora que eu descobrir, eu vou dar um cacete, tio. Vai tomar um pau. Porque o bagulho é louco, tio. Mas demora pra fazer o trampo, mas tá fazendo um planejamento da hora, os caras chegam e vazam o bagulho. Se eu descobrir, ainda se for do meu lado, vai tomar uma piaba e vai ser... Vou contar aqui. Existe essa forma mais clássica de vazamento, e muito provavelmente, aqui no Brasil pelo menos, quando se trata de vazar um som, acontece muito mais dessa forma aqui, do que da forma que a gente vai falar a seguir, que é o vazamento por hackers. Parece até um certo tipo de piada, e se você parar pra pensar no senso comum, tipo, por que alguém pegaria a música de um PC de um artista, e vazaria por aí? Não, não é brincadeira, não é piada, e voltando pro Playboy Cardi especificamente, sabe aquela música Pins Pimper, ou Kitty Cuddy, chama como quiser, que é talvez a música vazada do Playboy Cardi mais famosa de todos os tempos. Ela foi vazada por um hacker, que é o Portal Genius, que é um dos maiores rap de música, como um todo, do mundo, conseguiu entrevistar esse cara. Esse cara criou essa onda mesmo, que sem querer, e talvez ela nunca mais vá parar. O hacker disse que pegou a música do Playboy Cardi, e só postou num canal do YouTube dele, porque não achou que ia tomar uma proporção grande, e logo também o cara ia postar ela oficialmente, o que infelizmente não acabou acontecendo. A música vazada foi pro top 1 da Billboard, e sabe o quão absurdo é uma música não oficial, chegar no top 1 da Billboard? Mano, cê é louco, eu nem preciso dizer o quão grande ela ficou no Spotify também, e que também pegou muitas views. E ela foi derrubada algum tempo depois, mas ela é upada todo santo dia no YouTube, e se a equipe do cara ir derrubar, vai ter mais 300 canais na mesma hora, pra reupar e atualizar essa playlist aqui. O fato é, se criou uma cultura de vazamentos, que destrói o lançamento de qualquer artista. Primeiro que, tira a vontade de o artista lançar aquilo, já que ele tá fazendo uma surpresa, criando um universo, um clipe, e por aí vai. E aí a música dele é vazada, e perde toda a magia, querendo ou não. Um exemplo disso, é o próprio Roll Out of Red do Playboy Cardi, que foi adiado tantas vezes, que eu nem lembro de cabeça. Mas, tudo isso, por quê? Então, vazamentos. E beleza, o Roll Out of Red atual, só tem essa sonoridade, porque o anterior, foi completamente descartado, porque ele foi vazado. E beleza, o atual é muito bom. Mas entende que isso não era o que o Playboy Cardi, queria lá no início. Lançar essa música com essa estética, agora. Ele poderia querer lançar isso, num projeto futuro. A gente tem essa estética, agora do Playboy Cardi, nesse projeto atual. Mas o original, o anterior, nunca vai ser lançado oficialmente. O Yand, um álbum de 2018, se eu não me engano, mas eu acho que é de 2018 sim, foi um álbum do Kanye West, que foi vazado, e também nunca foi lançado. O lance aqui, vazar sons, você consegue monetizar isso, de vários jeitos, e dá muito dinheiro. Um canal no YouTube, entrevistou um desses hackers, que vazam música dos artistas por aí, principalmente do Playboy Cardi, e do Lil Zivert, e ele explicou, como que isso dá dinheiro. Ele pode monetizar isso, de várias formas, colocando no YouTube, e em outras plataformas digitais. Porque, a maioria desses sons que estão vazando, não estão registrados ainda, então dá tempo de tirar muito da monetização dele, enquanto o copyright não vem. E quando a música é derrubada, ela já tem 11 milhões de views, então, já deu pra pegar muito dinheiro. Tem também fãs que pagam, pra escutar essas músicas vazadas, então tem muito hacker, que pega a música, pra vender pra fã. Como eu disse, os fãs do Playboy Cardi, são malucos por ele. Então, eu vejo eles pagando muito dinheiro, pra escutar uma música nova dele. Tanto que uma camisa que o Playboy Cardi usou, foi leloada a 10 mil dólares. Então, uma música, eu acho que sai por muito mais. E ele também pode vender pra outros artistas, que querem isso. E aí, eu já não sei pra que eles querem também. Pra copiar a sonoridade antes do Cardi lançar, ou outro artista lançar. Um exemplo que a gente tem, muito clássico aqui no Brasil, de hackers que pegaram som, e vazaram na internet, foi a música Vampiro do Matuê. O Matuê até explicou isso. Um hacker pegou a versão não finalizada, do PC de alguém, e vazou na internet. E pra tentar proteger o lançamento, e não foder ele completamente, o Matuê lançou no mesmo dia que vazou. O que foi uma estratégia bem inteligente. Tipo, foi no desespero? Sim, mas foi muito inteligente. O lance é que quando se trata de artistas tipo o Cardi, é muito mais difícil fazer isso. Porque no caso do Matuê, a música já estava pra sair. E no caso do Cardi, na maioria das vezes não tão. Ele não ia dropar o álbum inteiro vazado, sem nenhum tipo de marketing, só porque ele vazou. Uma coisa é lançar uma música, porque ela vazou. Outra coisa, é lançar um álbum inteiro. Eu não sei ao certo, porque exatamente esse foco no Playboy Cardi em si, se criou essa cultura de vazamentos muito nele. Tanto que, no Twitter, tem páginas que estão dedicadas, a vazar uma música do Playboy Cardi por dia. E tem discordes pra isso, só pra vazar músicas do Cardi. Isso foi muito ele, porque o tanto de lançamento que ele deixou de fazer, por causa de vazamentos, não são poucos. Essa playlist aqui, é um exemplo disso. E esse é um problema que atinge muitos artistas. Mas, com o Playboy Cardi, tomou uma proporção que é ridícula. Apenas isso. Fala aí, meu nome é Vitruviano, e esse foi mais um vídeo do meu canal. Seu like e sua inscrição me ajuda muito. E comenta alguma coisa pra me ajudar no algoritmo. Se quiser que tua música seja divulgada aqui no canal, é só me contactar. Tanto no e-mail, quanto no Instagram. Tá tudo aí na descrição. E se quiser me ajudar a manter o canal e a fazer mais vídeos, clica no link que tá fixado aí nos comentários. Comenta lá pro cara que veio por mim. Tu vai estar me ajudando bastante. É isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E até a próxima.